Olha, aproveita, compartilha bastante esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele vai ser muito útil pra você ou pra aquele seu amigo que mora nos Estados Unidos, ou você que tá no Brasil e na realidade não sabe como mandar dinheiro pra cá. Presta bastante atenção, porque eu já tinha prometido de fazer esse vídeo há algum tempo e é uma forma da gente ajudar. Muita gente pergunta pra mim como que eu faço pra mandar dinheiro pro Brasil, que sistema que eu uso. Eu já indiquei aqui alguns, falo bastante da TransferWise, mas eu nunca mostrei como é que funciona pra mandar uma quantia de dinheiro para o Brasil ou de receber um dinheiro de lá pra cá. Bom, as vantagens na realidade do TransferWise, lembrando você que eu não ganho absolutamente nada por estar falando do TransferWise aqui, mas é uma forma de eu poder ajudar você que tá aqui nos Estados Unidos ou você que tá no Brasil. E tem pessoas aqui que você precisa mandar o dinheiro, principalmente quando a gente fala, por exemplo, num visto F1, que a pessoa tá aqui e precisa e depende do dinheiro da mãe, depende do dinheiro da empresa que tá no Brasil pra ser mandado pra cá pra poder pagar as despesas, né? Então é muito importante, inclusive você que tá aqui precisa também mandar um pouco de dinheiro pro Brasil pra pagar as contas porque você tá estudando aqui, mas você tem as contas no Brasil ainda que você precisa pagar. Além também do excedente que muita gente acaba mandando pra mãe, acaba mandando pro parente ou pra alguém no Brasil que ficou e que precisa desse dinheiro vindo daqui. Primeiro, o TransferWise tem várias vantagens que, uma, as taxas. As taxas são simplesmente incríveis, ainda mais se você atrelar na sua conta, no TransferWise, a sua conta do banco que você fizer a transação diretamente da sua conta, você vai pagar muito menos taxas, é uma coisa que vale muito a pena. Segundo, normalmente eles pegam a variação do dólar com o dólar um pouco mais alto, o que leva a gente a entender que funciona demais porque a pessoa acaba recebendo mais também no Brasil. Terceiro, quando você manda um dinheiro daqui pra lá e não é a primeira vez que você tá mandando, e daqui a pouco eu vou explicar por que isso dá a primeira vez, quando você tá mandando, por exemplo, dinheiro pra uma conta que você já tem costume de mandar sempre, o dinheiro chega em até 3 horas, se for durante a semana, em horário comercial durante a semana. Agora, se você tá mandando pela primeira vez pra uma conta que você ainda nunca tinha mandado, demora um pouquinho mais, demora mais ou menos 2 dias úteis, mas por quê? Pra primeira transação, porque eles precisam, na realidade, confirmar que aquilo que você tá fazendo é de verdade, confirmar os dados da pessoa que tá recebendo, enfim, tem todo um trâmite que eu acho que é muito bacana, porque isso é muito claro. E lembrando também, muita gente deve falar, mas pode usar, pode usar o aplicativo, você pode usar o aplicativo no seu celular, você pode usar o aplicativo, você pode usar diretamente o site na internet, e olha, funciona. É um, eu acho que é, de tudo que a gente já fez aqui, e dos produtos que eu já usei, eu acho que é o melhor. O Paypal, por exemplo, se você for comparar TransferWise com o Paypal, você vai ver que o Paypal, ele tira muito dinheiro daquilo que você tá mandando. E é ruim pra quem recebe, e é ruim pra você que vai receber o dinheiro também, e tem uma burocracia um pouco mais complicada. O TransferWise é simples, claro que tem uma taxa limite de dinheiro que você pode movimentar durante o período que você tá usando, ele tem um limite de uso, né? Você não pode mandar, por exemplo, milhões de dólares usando o TransferWise, isso não vai funcionar nunca, né? E aí você tem que usar um operador de câmbio. Mas eu vou explicar a partir de agora como é que tudo isso funciona, então já aproveita, já mete o dedo no like, já ajuda a gente, já deixa o seu comentário se você tem alguma dúvida a respeito de como isso funciona, deixa lá pra gente que a gente vai respondendo, tá? Mas aproveita pra compartilhar com as pessoas que realmente estão precisando e querem saber bastante. É uma dúvida que era muito frequente e que eu faço questão de explicar pra você. A partir de agora, vamos lá. Bom, você tá vendo aí a tela inicial do TransferWise, depois que você clicar nesse código que tá aparecendo aí, que tem também na descrição do vídeo, você vai entrar, a primeira coisa que você vai fazer é se registrar aqui em Register, que é onde você vai conseguir fazer o seu registro e a sua nova conta. Então, você clicando aqui, você vai cair nessa outra tela, que é a tela onde você tem uma conta pra você fazer ou uma conta pessoal, né? Ou uma conta business. Muito fácil de você fazer esse cadastro. Primeira coisa que você vai fazer nessa área aqui, né? Você tem a opção também de você não quiser usar o seu e-mail, você pode usar o seu Apple ID ou a sua conta do Google, né? Ou a sua conta do Facebook. É muito fácil, você vai entrar com o seu e-mail, por exemplo, atendimento.paulosergio.com.br. Vamos supor que esse seja o meu e-mail, né? É o e-mail que eu vou fazer. Aí você cria a sua password aqui e você entra com o seu país de residência, que é muito importante. Aqui o meu, no caso, já vai estar como Estados Unidos. Se você tá aqui nos Estados Unidos, você deixa Estados Unidos aí, Brasil, Brasil e assim por diante. Na conta do TransferWise, você vai ver aí que tem exatamente essa configuração pra você. Você precisa, a primeira coisa que você precisa fazer é você adicionar, quando você vai mandar alguma coisa, nessa área que você tá vendo aqui, você precisa adicionar, nesse e-mail aqui que você tá vendo, o seu recebedor. Quem vai receber, né? Então você clica em recipients e você vai incluir o nome de alguém. Pra isso, você precisa incluir as informações que são importantes, né? Você vai clicar aqui em Add Recipient, que é pra você adicionar um destinatário, né? Quem vai receber. Então você clica. O que você precisa? Quando você... O que você precisa? Primeiro, você escolhe a moeda, né? No caso aqui tem o euro, mas você pode escolher qualquer outra moeda. No caso, quem vai receber, vai receber em reais. Aí você tá vendo aqui, ó. Tá em reais. É uma conta pessoal, né? Aqui embaixo você tem lá o e-mail da pessoa, que é opcional, mas eu digo pra você que é importante você colocar. Então vamos supor que seja o e-mail de alguém que eu vou mandar. O nome da pessoa, no caso aqui, Paulo Sérgio. Depois que você colocar o nome da pessoa, você vem com o nome do banco. Aí você tem vários bancos aqui que você pode escolher. Os principais bancos estão sempre aqui em cima. Que é Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Escolheu o banco. Depois que você escolheu o banco aqui, você passa pra Branch Code. O que é o Branch Code? É o código da agência. Então você entra com o número da agência que seja, né? Aí você vai pra quê? Pro número da conta. O número da conta ele vai pedir, ó. Tá vendo, ó. É o número da conta com o dígito. Então vamos lá. Aqui embaixo você tem se você vai fazer uma conta corrente ou se você vai fazer uma conta poupança. Então você vai clicar, porque é conta corrente, pra onde você vai mandar. Ou é uma conta poupança que você vai mandar, tanto faz. Aí tem essa informação aqui que é o telefone de quem vai receber. Você precisa colocar o telefone de quem vai receber. Então você vai colocar lá o mais 55, que é Brasil, né? E um número que você pode adicionar aí. E aí você precisa colocar uma informação que é muito importante, que tá nessa área que você tá vendo aqui, que é o CPF da pessoa. Já vem até aqui, em português, Tax Registration Number, que é o CPF. Aqui você vai colocar o nome, o número do CPF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dígito 0. Tá aí o CPF. E aí você confirma. Aqui embaixo eu tenho, ó. Tem o Joab aqui. Tem uma conta minha daqui, dos Estados Unidos também. Então você pode usar, né? Então vamos supor que eu vou mandar um dinheiro pro Joab. Né? Vamos supor que eu vou mandar um dinheiro pro Joab lá no Brasil. Como que eu vou mandar esse dinheiro? Eu preciso clicar em Send Money, que é aqui em cima, ó. Tá vendo? O verdinho aqui. Send Money. Aí você clica. Primeira coisa que ele vai te perguntar é pra quem, é quanto você vai mandar, né? Como eu tô aqui nos Estados Unidos, eu vou mandar em dólar e de dólar pra real, o que é muito importante. E aí eu vou colocar lá, vamos supor, eu vou mandar 100 dólares pro Joab. Então ele automaticamente, ele me dá 100 dólares, eu mando. Essa é a taxa que ele tá calculando. E embaixo vem o tanto de dinheiro que o Joab vai receber. Lembrando vocês, eu tô gravando esse vídeo já no dia 5 e ele já indica pra mim que ele vai receber no dia 6, olha só. E como eu tô enviando, eu tô gravando isso fora do horário comercial, isso quer dizer, se fosse durante o horário comercial normal, ele iria receber em até 4 horas o dinheiro na conta dele. Aí eu clico em Continue. Quando eu clico aqui em Continue, eu vou pra outra fase, que é justamente onde eu vou escolher quem que eu vou mandar. Eu vou mandar o dinheiro pra essa conta aqui, que é a conta do Joab. E aí eu clico aqui. Quando eu clico, ele já me mostra nessa outra tela, você tá vendo aqui, ó, pra você revisar as informações. Você tá mandando 100 dólares, a taxa é de 3,87, o valor convertido foi de 96,13 na realidade, garantido o valor do dólar de 5,29, ele vai receber 508,67. Aqui ele tá dando que é dia 7 de agosto, mas você viu lá que era dia 6, porque realmente ele pode receber, eles colocam sempre um prazo depois, mas normalmente se recebe bem antes esse valor. Lembrando, não pra primeira transação. Pra primeira transação demora um pouco mais. Aqui embaixo você tá vendo que tá apagadinho, mas tem as informações de quem vai receber. E aqui, na última parte, aqui embaixo, você pode colocar até uma mensagem. Sei lá, você pode colocar lá que é uma mensagem para você comprar pão. Sei lá, vai aparecer essa mensagem pra ele lá. Aí você aceita, você pôs a mensagem aqui, você aceita aqui embaixo, e aí você confirma, você tá vendo aí essa parte verde, é justamente aonde você vai confirmar e continuar. O que vai acontecer depois que você faz essa transação? Aí você vai pra uma parte que é muito importante. Essa parte que você tá vendo aí é o que você vai escolher e o que você vai pagar de taxas a mais pra mandar esse dinheiro. Então você tem, por Apple Pay, que você tem uma taxa de R$4,67. Embaixo você tem o seu cartão de débito, que é R$3,87 de taxa que você vai pagar. Aliás, o seu cartão de débito não, isso aqui é o débito direto da sua conta. Aí aqui embaixo você vai usar o cartão, ele vai cobrar um pouco mais, como o Apple Pay lá, R$4,67. Se você vai usar um cartão de crédito, R$7,22 de taxa, quer dizer, tá ficando mais caro. E se você vai pagar, vai fazer uma transferência, você vai pagar R$8,80 de taxa. Então qual que é o melhor? O melhor é aqui quando você tem no TransferWise já os dados da sua conta, incluídos aqui no TransferWise, que daí você consegue transferir direto. Você clica aqui, você vai clicar nesse botão que você tá vendo aqui. E aí você tá salvando inclusive mais dinheiro do que tava salvando antes. Tá vendo? Ficou verdinho. Tá valendo a pena ainda. Quando você clica pra outra forma, como por exemplo, vamos supor que eu vou clicar aqui no Wire Transfer. Olha só, ele já ficou vermelho aqui. Quer dizer que não tá sendo um bom valor. Você tá gastando demais nessa transferência. E aí ele indica pra você, pra você fazer essa transação pela sua conta. Ó, até pela Apple Pay tá ficando caro. O melhor é você fazer aqui. E aí você faz a sua transação, vai gastar só R$3,87 sobre R$100. E aí você vem aqui embaixo, você tem a chance ainda de checar mais uma vez os dados de quem vai receber. E aqui embaixo você faz o pagamento. Você vai cair numa outra tela, né? E nessa outra tela, você vai ver depois que vai ter nessa tela aqui, ó, de Home, toda a sua atividade. Quanto de dinheiro você... O que você tá fazendo? Como você vai pagar, né? E aqui mostra, ó, tá vendo, ó? Que tá pausada a transferência. Tá vendo aqui, ó? A transferência pro job tá pausada. E que você precisa fazer o pagamento, né? Ou você informa que você fez o pagamento se você fez aquele pagamento manual. Você vai ter a chance de acompanhar passo a passo, né? Aonde que saiu, pra onde saiu e assim por diante. Olha só, é justamente numa tela como essa que vai aparecer pra você como que você vai receber, né? Olha lá, você mandou o dinheiro, dia 24 de julho. Dia 24 de julho, eles receberam o dinheiro porque o dinheiro saiu da minha conta e foi pra eles. No dia 27, eles pagaram, né? O dinheiro em reais. E dia 28, o dinheiro foi cair na conta do Joab, esse valor aqui, né? Por quê? Eu mandei 50 dólares e ele recebeu 248,38 lá. Quando eu mandei 50 dólares pra ele, ele recebeu 248,38 nessa data. Por que que demorou um pouquinho mais aqui? Porque era um final de semana. Se você faz a transferência num dia corrente, normal, não vai demorar esse tempo todo. É muito mais rápido. Dia 24 de julho era um fim de semana, então acabou demorando um pouquinho mais. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. É bastante esclarecedor. É muito fácil você trabalhar com isso. Lembre-se que você tem que fazer o cadastro lá correto. Tudo que tem opcional, eu sempre sugiro que você coloque realmente essas informações pra você ter uma coisa muito mais garantida e mais certa. Então, não esqueça de pedir pras pessoas que você vai mandar o dinheiro, as informações corretas, inclusive do telefone e de um e-mail, né? Pra você colocar lá. E o CPF da pessoa, né? Pra você poder colocar lá no cadastro dessa pessoa. O resto você já sabe. Pega a sua conta daqui. Funciona com qualquer... Na maioria dos bancos, eu não conheço nenhum banco que não possa usar o TransferWise pra isso. E quando você for usar, use sempre o dinheiro saindo direto da sua conta. É a dica melhor. Se você realmente quer usar o TransferWise, eu vou deixar um código pra você lá na descrição do vídeo, tá? E você pode usar esse código pra fazer o seu cadastro. E aí vai ser bem legal de verdade. Então, você pode inclusive, sabe fazer o que? Ajudar as pessoas indicando depois que você faz o seu cadastro. Indicando com o seu código pra outras pessoas. Isso é muito legal porque você vai trazendo mais gente. Você também ganha um gift que eles dão pra você. O que é muito legal. Então, aproveite pra usar o nosso código. Aproveite pra fazer as transações. E isso vai ser bacana demais. Se você ainda tá pensando numa forma mais certa de uso, o que você vai usar? Usar pra aquilo que eu falei no começo do vídeo. Pra mandar o dinheiro pra cá pra ajudar quem tá aqui. E pra mandar o dinheiro pro Brasil pra ajudar quem tá lá. Ou até se ajudar porque você precisa pagar suas contas também, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Se você não tem segurança pra preencher o seu formulário. E também juntar toda a sua documentação. Entender como é que funciona o perfil de quem quer vir pros Estados Unidos como turista ou como estudante. Entre em contato com a gente. Atendimento. Arroba. PauloSérgio.com.br O Job vai explicar tudo pra você como é que funciona. Se você quer baixar o meu aplicativo, tem pra Android, tem pra iOS. Vai achar lá a guia USA e PS. Você pode bater um papo comigo lá. Tem o Talk 2, né? Que você pode conversar comigo. E tem uma série de outras funcionalidades. Inclusive a USBR TV que também tá lá. Se você quiser, dá uma passada lá no meu Instagram. Dá um oi pra mim. Tem o Instagram do Joab também. Dá um oi pro Joab lá. E a gente tá feito nessa bagaça. É isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Paulo Sérgio Robô. Mas assim tiver alguma novidade, eu tô de volta. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Boas transações. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.